Abertura 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 E aí, gente, tá? E aí, gente, tá? E aí, gente, tá? Vamos! A Júlia! Vou cá, vou cá, vou cá, vou cá, vou cá, vou cá, vou cá. Jaiho, Jaiho, Jaiho. Ah, Mari, Lihar, Mari, Jipho, ah! Ah, 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 ah! Jaiho, Jaiho! Jaiho! Jaiho, Jaiho! Jaiho, 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 Jaiho O que é isso? 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 O que é isso?